Quero ver, vai lá! Ah, é essa não? Ué, essa é a não, vai nas mozinhas da cidade Tcham, 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 tcham Oi, segura! Cadê o barulho? É o seguinte, atenção os câmeras Filma pra fé, porque nós vamos fazer o barulho pra concorrente Que já perdeu pra nós hoje, bonito Segundo a concorrente Tcham, tcham, tcham As docinhas da cidade As docinhas da cidade Eu dancei uma vez com uma alegria Eu fiquei querendo bem Tcham, 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 tcham Tcham! Boa tarde Boa tarde Boa tarde